Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos à Rede Aquários Online. Você está no nosso canal no YouTube. E hoje a nossa convidada, a doutora Débora Balaguez, endocrinologista, vai conversar conosco aqui sobre hormônios, modulação hormonal para ser mais precisa e também sobre todo esse envolvimento que uma regulação hormonal traz na melhoria da nossa qualidade de vida, eliminando grandes fatores que causam estresse, né? Porque isso é uma coisa cumulativa. Ela vai explicar para vocês aí quais, a princípio, quais os sintomas que a gente não atribui a questões hormonais e, em princípio, a gente não pensa sobre isso. É um mistério muito grande na nossa vida essa questão hormonal. A gente não tem conhecimentos aprofundados sobre isso e é importante aproveitar hoje aqui para fazer perguntas. Eu já estou captando aqui algumas perguntas, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp. Eu vou deixar o número aqui no chat. Um super boa noite para o pessoal que já estava aqui esperando desde cedo, né? Mas já estão mandando perguntas novas aqui também. Legal! Ó, o vídeo já está andando, está tudo rodando aqui. Já tem o pessoal chegando aí, a Jane já está aqui conosco. Muita gente nova hoje que veio também interessada nesse assunto, que ainda é um assunto meio misterioso. A Marcela está aqui, Raquel, a Jane, a Patrícia, a Bisse, beijo, Pathy. Luciana, a Messias, Silvana, a Cortes, Maria do Carmo, Maria Celui, também descendo aqui, a Regina chegando, Zezé, Zezé Mota, Luciane, Cine Gaglia. Maria Madalena está fazendo pergunta aqui também. Cátia Ortega, Arlete. É legal quando vocês põem o nome da cidade, a gente fica sabendo de onde vocês estão vendo a gente. Mastela, oi, lindo, Mastela, tudo bom? Aimee, que também está mandando perguntas. Ana Lúcia, Fátima chegando aqui, Margui Siqueira, Eliane Chonhão, bem-vinda, beijo. Esther Aires, Sônia Almeida, Clair, calma. Olha aqui desse ano mais. A Nil, Nil Cléia, Nil lá do Rio de Janeiro. Legal, gente, bem-vindos todos. Nós estamos aí já chegando, a Cássia Guiar chegando aqui, Clair, Boa noite, Juatuba, Minas Gerais. Caíra de Porto Alegre, está falando. Então, olha, tem um visitante hoje aqui, um hóspede, não sei se ele não vai passar na frente do vídeo daqui a pouco, viu, gente? Ele gosta de aparecer na telinha, meu neto aqui, está hospedado aqui em casa. Dando tudo certo, não derrubando o equipamento, é a conta, né? Mas vai dar tudo certo. Querida, doutora Débora, muito bem-vinda. Esta noite é uma noite muito especial, porque o tema é complicado e só você, com essa sua simpatia, sua delicadeza, pode transformar um tema tão complexo em alguma coisa que seja acessível ao nosso coração. Principalmente, conta pra nós, qualquer um pode fazer modulação hormonal, com que idade e por que tanto mistério, né? Por que que é uma das últimas coisas que a gente vai pensar, né? Primeiro a gente pensa que está com espírito, encosto, problema financeiro, problema emocional, né? Daí, por último, a gente consulta um bom médico e ele começa a regular toda essa coisa aí. Mas fala pra gente aí, doutora. Obrigada pela presença, né? Gratidão pela presença e vamos começar. Quando você achar o momento certo, você pode me passar, porque eu já tenho algumas perguntas aqui, a gente já pode ir colorindo o assunto, tá bom? Posso falar já? Eu tô muda aqui. Ah, tá liberado, pode falar. Então tá. Então, boa noite. Meu nome é Débora Balagueza, eu sou médica e trabalho com endocrinologia e medicina quântica, que é uma medicina integrativa. O tema que a gente vai abordar aqui nessa noite é modulação hormonal no estresse. Primeiro a gente precisa entender o que que é o hormônio, né? Modular quer dizer equilibrar, deixar dentro de um equilíbrio. O hormônio são substâncias químicas fabricadas dentro do organismo, a partir dos nossos micronutrientes, que fazem um gerenciamento nas células. As nossas células, elas funcionam a partir dos nossos hormônios. Então, pra que? As células é que mandam em todo o organismo. Tudo que acontece no corpo, de bom ou de não muito bom, acontece através do funcionamento das nossas células. Então, já dá pra entender que se as células precisam estar equilibradas, e se elas recebem uma ordem, que é como se fosse um gerente, um gestor das nossas células, essa ordem é dada pelos hormônios. Então, os hormônios são gestores, eles é que dizem, é que falam pras nossas células o que que elas têm que fazer. Para isso, esses hormônios precisam estar equilibrados. Aonde que, da onde vem esses hormônios? Esses hormônios, o corpo mantém mais de 100 hormônios, e é fabricado em várias glândulas, que são sítios locais dentro do organismo, de fabricação hormonal. Então, modular hormônios é equilibrar. Eu recebi ali uma pergunta pela Carla agora há pouco, se toda, qualquer pessoa pode fazer, é para todo mundo, eu digo que é pra todo mundo, né, a partir do momento que a gente fez uma análise, com exames, pra ver o que que precisa, e qual é a situação de cada um. Mas, do ponto de vista fisiológico, o corpo humano, o fisiológico é um funcionamento saudável. O corpo humano, pra estar saudável, ele precisa estar com os hormônios saudáveis. Porque, muitas vezes, a gente, por exemplo, falando em modulação de estresse, muitas vezes, a gente começa a se sentir cansado, desmotivado, uma dificuldade pra acordar de manhã, né, aquela coisa, nossa, será que eu vou ter que sair daqui, o corpo tá pesado, e a gente quer ficar ali. Ou, ainda, associado com isso, no horário que a gente teria que estar mais pronto pra dormir, nós estamos ligados, estamos assim, a gente fica cansado durante o dia, e começa a ter um aumento de energia no final da tarde pra noite. Isso, com certeza, é um sinal muito importante de que a gente possa estar com os hormônios da suprarenal alterado em, preponderantemente, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Pra que a gente possa saber isso, a gente precisa investigar ainda outras situações que possam estar envolvidas. Como, por exemplo, a gente pode estar tendo dificuldade pra emagrecer. Já tentou várias, várias técnicas pra emagrecer, várias dietas, tá fazendo exercício, tá comendo do jeito que a gente imagina, de uma forma mais equilibrada, e nós não estamos conseguindo emagrecer. Ou, então, a gente não tá conseguindo ter energia e disposição no dia a dia. Ou, então, nós andamos muito tristes, acabrunhados, ou com dificuldade de memória. Tudo isso pode estar relacionado com os hormônios da suprarenal e o cortisol, em especial, que é o hormônio do estresse. E, pra todo mundo, nós precisamos modular o hormônio. O hormônio do estresse é pra todo mundo, porque ele é o hormônio principal. Ele é que é o hormônio que dá a vida pra gente. Ele é chamado o hormônio da vida. E é o cortisol. Esse hormônio, ele tem um ritmo circadiano, que é um ritmo, digamos, normal de secreção, ou saudável de liberação e secreção, dentro do organismo, onde ele tem que estar alto de manhã, pra que a gente possa acordar e estar com toda a energia pra o dia. A gente acorda quando nós estamos com o cortisol saudável, nós já acordamos e já despertamos e saímos da cama. E a gente já tá com a energia pronta pra começar o dia, ou seja, vivo o dia, lá vai eu, que eu tô indo. Esse é o cortisol bem posicionado. Aí, no meio do dia, nós temos uma queda pequena de cortisol, e a partir das oito da noite, ele começa a cair mais, porque aí vai subir o hormônio contra-regulador dele, que é a melatonina. A melatonina é o hormônio que vai nos preparar pro sono, então. O cortisol prepara pra vida, pro dia, pra disposição, pra produção, pro nosso, pra nossa alegria de viver. E a melatonina, ela vai nos preparando pra um sono equilibrado. Só que, pra que a melatonina possa se ligar nos seus receptores, a gente precisa ter cortisol em quantidade adequada. se nós estamos também com dificuldade no ciclo de liberação de cortisol, nós passamos a ter insônia, temos dificuldade de dormir, né, ou de entrar no sono, né, dormir, assim, que eu falo assim, a gente ao adormecer parece que tem uma dificuldade, nunca quer ir pra cama, nunca quer ir pra cama, tá com energia, isso não é normal, gente. O normal é que a gente tem, vá dormir até ali, às 10 ou 22, 23 horas, no máximo, e a gente desperte no mesmo momento que tem a incidência solar. Porque esse é o relógio biológico. Por isso, o trabalhador noturno, aquela pessoa que faz atividades noturnas, e eu fiz muitos anos plantão como médica, o corpo humano paga um preço muito, muito alto, pra poder se manter acordado num momento em que não é pra estar acordado. Além disso, a reserva de energia nossa, ela começa a cair. Então, quando a gente tá com alteração dos hormônios da suprarenal, nós podemos ter uma dificuldade de ter energia durante o dia. Nós temos diminuição de memória. Nós temos irritabilidade, também é comum, quando a gente tá com o cortisol alterado. Dificuldade pra emagrecer, dificuldade, o cortisol altera libido também. Uma pessoa com o cortisol alterado, ela passa a não ter mais apetite sexual. Mesmo que ela goste do parceiro, ame o parceiro, mas aquela alteração nesse padrão hormonal faz com que a pessoa mude a sua vitalidade de uma forma geral. E uma outra questão que é muito importante é que a gente entender que o cortisol é o primeiro hormônio que altera numa cadeia como se fosse um dominó de vários hormônios. O próximo sempre vem a tireoide. Quando a tireoide está alterada, nós sempre temos que olhar para o cortisol. Pode ser que o cortisol não esteja alterado, mas se o cortisol alterou, em pouco tempo a tireoide vai alterar, porque eles trabalham em conjunto todos esses hormônios dentro do organismo. Aí eu quero escutar um pouco as perguntas. Sim, o pessoal está participando aqui, chegou a nossa querida Márcia Tess, aqui também falando, a Márcia Tess Pereira, lá da EFT, maravilhosa, e comentando que tem vários desses sintomas. Esses sintomas, um ou dois, a gente vai levando a vida, mas vai levando e daqui a pouco a gente pode pensar sobre uma outra ótica, realmente, Márcia, pode pensar que tem sintomas demais, aí a gente precisa examinar. Mas as perguntas mais recorrentes aqui, tanto de Rio, São Paulo, eu agrupei aqui, o pessoal está participando ali, são que exames eu vou fazer? O pessoal quer saber que exames, e também estão perguntando se criança que tenha, talvez, necessidade, se criança pode fazer esses exames ou não, não mexe com isso. Então, a maior parte do pessoal agora, nesse momento, tem outras perguntas, mas é sobre exames, tá? Se são caros, inclusive, que tipo de exames? Bom, então, vamos falar, então, como que a gente faz, a gente estava falando dos sintomas do estresse, né? O estresse é uma síndrome, que tem vários hormônios envolvidos na alteração, o cortisol é o primeiro, é o principal. O cortisol, os hormônios, eles andam dentro do organismo carregados por um carrinho, é chamado a proteína transportadora dele. Então, muitos hormônios não são vistos de forma adequada no sangue, que é o caso do cortisol. O cortisol, ele não, não se, você não vai ver o que ele representa na realidade fazendo um exame de sangue. Por isso, o exame de sangue não é o exame adequado para diagnosticar as várias, os vários estágios do estresse. Nós precisamos diagnosticar a parte clínica e os sintomas e precisamos diagnosticar quais são e qual é o momento que nós estamos com a alteração do cortisol. O melhor exame é na saliva, nós precisamos pedir cortisol salivar e três amostras. Por quê? Por que as três amostras precisam ser de manhã, que é o momento que a gente acorda que esse hormônio está lá em cima, precisa ser no meio da tarde que ele teve a primeira queda e às 23 horas, que é o momento em que ele tem que estar bem baixinho, como a gente explicou, porque tem que subir a melatonina. se essa curva de liberação do cortisol que vai ser analisada na saliva não estiver dessa forma e começar a se inverter, ou seja, pode ser nos primeiros estágios de estresse, a gente tem o cortisol da manhã alto, mas o de de tarde que ele teria que estar mais baixinho, ele começa a subir um pouco, e o de de noite que tem que estar bem baixinho às 23 horas para a melatonina poder ter uma ação para que nós tenhamos um sono reparador, ele fica bem mais alto e isso nos mantém num estado de alerta e de uma dificuldade de nós entrarmos no sono. Isso obviamente leva um gasto energético muito grande a uma descarga adrenérgica de adrenalina vasoconstricção, queda na chegada de oxigênio e prejuízo de todas as funções orgânicas. Então, o melhor exame para diagnosticar estresse e para poder depois nós modularmos os hormônios do estresse são os exames na saliva, é o cortisol salivar. É possível fazer no sangue? É possível. Se a gente tiver a medida só da manhã, que é o cortisol às 8 horas, mas a gente não consegue diagnosticar que fase do estresse que a pessoa está. Isso muda muito no tratamento? Muda, muda bastante, porque a gente precisa ter uma real ideia de qual é a dose que nós vamos modular. E essa alteração, a flutuação ao longo do dia, essas medidas objetivas na saliva, nos dão o norte, o vetor de como que vai ser a modulação para cada pessoa. Porque a modulação no estresse, lembrando que quando nós estamos em estresse, a gente tem dificuldade para emagrecer, nós vamos alterar a tireoide, nós vamos ter dificuldade para entrar no sono, nós vamos ter a diminuição da libido, a gente tem diminuição de memória, irritabilidade, tristeza, cansaço, desânimo, aumento de gordura abdominal, nós podemos também ter o intestino mais preso, retenção de líquido, isso tudo nos leva a uma qualidade de vida prejudicada, então a gente precisa modular, quer dizer, equilibrar, voltar a esse hormônio, a ser o hormônio de uma forma equilibrada dentro do organismo. Uma outra questão que muitas vezes a gente vem com o histórico e falando para o paciente, mas é necessário fazer exercício físico, vamos começar a fazer exercício físico com a gente e diz, doutora, eu não consigo, eu não tenho nem energia para sair da minha cama, eu quero fazer, mas quando eu vou pensar em ir na academia, aí eu desisto. isso é um discurso típico de quem está com fadiga da adrenal, ou seja, está com uma diminuição na fabricação do hormônio cortisol e com a alteração da curva do ritmo circadiano em algum momento ou em mais de um ponto da curva está alterado. Em relação a valores de exame, o cortisol salivar, ele tem um valor pequeno, se nós pedirmos só cortisol, a gente pede cortisol melapanina. Só que a gente sempre tem que ver, relacionar o que é valor monetário e moeda e valor utilitário, porque quanto que vale nós termos a recuperação de uma glândula dessa que comanda todos os outros sistemas de hormônio. Só para vocês terem uma ideia, se a gente não tiver um sono de qualidade, se a gente não conseguir ter energia, se a gente não consegue ter memória, se a gente não consegue ter disposição, nós não temos vida, nós não temos vida. Então, quanto é que custa a vida de uma pessoa? Eu acho que são exames relativamente até bem, com um valor econômico bem pequeno. e acho que foram essas as perguntas. Eu ia dizer, se a gente não consegue fazer um investimento desse em nós mesmos, fecha as portas, fecha as portas pelo balanço. Mas é brincadeira, mas é que a gente cai a qualidade de vida de uma forma assustadora, e a gente perde o melhor da vida. Então, saúde não é secundário, não é se sobrar. Tem coisas que, enfim, muitas pessoas aqui comentando também, porque o programa atinge várias partes do Brasil, de indicação de médicos, então depois eu vou te pedir, pode até falar isso no final, como que essas pessoas encontram médicos assim. Mas agora, o que vem mais a ver com o assunto aqui são duas perguntas, uma é da Caroline Caramão, que pergunta que após iniciado esse tratamento com biocortisol, enfim, se a gente ser para a vida toda, ou se há esperança de um dia regular naturalmente essa situação, no caso, não precisar mais fazer uso desses hormônios. E tem também o pessoal que está pedindo, e você ainda não comentou, eu acho muito legal, sobre hormônios bioidênticos e sintéticos, como é que acontece essa parte técnica aí. Então, eu acho que eu vou começar pelos hormônios bioidênticos, que na realidade, o que que são bioidênticos? Eles são isomoleculares. Hormônios, eles são substâncias químicas fabricadas pelo corpo. Se são substâncias químicas, tem uma fórmula química que o corpo já sabe fazer. Então, essa fórmula química, ela encaixa perfeitamente nos nossos receptores, ou seja, os receptores dentro do corpo humano são feitos para receber esses hormônios fabricados dentro do corpo. Quando o hormônio é fabricado por uma empresa de remédios, que no caso é a indústria do remédio, eles têm uma modificação em um dos radicais químicos, porque daí ele passa a ser, por exemplo, ao invés de ser estradiol, que é um hormônio fabricado pelos ovários, ele passa a ser etinilestradiol. isso possibilita que ele receba uma patente, uma marca. Então, ele pode ser vendido através de uma patente. Agora, o hormônio isomolecular, ele não, ele é um hormônio que tem muito menos custo, ele é, monetariamente, ele é menos, menos, tem menos custo mesmo para as pessoas, porque ele não pode ser patenteado. Então, tem muito, também, muita polêmica em relação ao hormônio bioidêntico, mas mais por uma questão de interesse econômico, na indústria do remédio, né? Nos remédios, ela quer vender remédio, e o remédio tem que ter uma patente, porque eu não posso patentear algo que é fabricado pelo corpo, a não ser que agora eu vá fazer uma sociedade com Deus, sou sócia de Deus, e sou eu que estou fabricando tal substância que já é fabricada pelo organismo. Então, esses hormônios bioidênticos são idênticos, iguais ao bio, ao que é fabricado dentro do organismo. Esses é que são realmente os hormônios. o resto é uma cópia feita no Taiwan, ou na China, digamos assim, made in Taiwan. Óbvio, se eu tenho uma chave ou fechadura que é para ligar uma determinada substância que foi programada pelo organismo, e eu uso uma outra substância que tem radicais químicos diferentes, ela vai ter consequências. Isso é fácil da gente entender. que se eu chamar o chaveiro lá para a minha casa, para fazer uma fechadura, ou para a casa de vocês que estão aí, e ele fizer uma chave parecida com a minha chave original, eu até vou conseguir abrir a minha porta, mas eu vou danificar a fechadura. Isso é o que acontece acontece com os hormônios que são fabricados pelas indústrias de remédio, né, eles acabam danificando, porque não é, a fechadura, ela tem que ser com a sua própria chave, como é que o organismo vai estar errado? O organismo é que sabe, né, fazer as suas, os seus produtos, então o hormônio bioidêntico é isso, são hormônios iguais, idênticos ao que é fabricado no organismo, e eles, mas já tem na indústria do remédio também, hormônios bioidênticos, que são iguais ao do organismo, e aí são, são interessantes de se usar, mas a maioria dos hormônios que necessita, que a gente necessita num processo de modulação hormonal, tem necessidade de ser manipulados, tem que ser feito pela indústria, pela indústria da manipulação, que faz exatamente aquilo, aquela fórmula química que o médico prescreve, e que vai ser adequado à quantidade, à dose, à frequência, de acordo com cada pessoa. Eu agora não esqueci a outra pergunta. Então somos duas, porque eu até gostaria, eu vou pesquisar aqui, eu já vou lembrar. O ideal, doutora, é que se consulte um médico endocrinologista que esteja, que trabalhe, então, com hormônios bioidênticos, que prescreva hormônios bioidênticos e que faça os exames. Os exames, num nível alto de estresse, é extremamente importante examinar o cortisol, né, e você sugere que o melhor tipo de exame é o salivar, correto? Salivar, mas também tem outros exames para outros, os outros hormônios, correto? Aí sim, por exemplo, a tireoide, já os hormônios da tireoide não são bons, não se acha eles na saliva, que é um fluido, né, a gente acha os hormônios da tireoide no sangue, o hormônio já do estresse acha para a saliva, porque o corpo é assim, ele é extremamente complexo, para cada análise vai se prestar determinada situação ou não, e para o estresse então saliva é o padrão ouro que a gente chama em medicina, para a tireoide não, é sangue, os hormônios da tireoide eles andam muito bem lá no sangue, a gente consegue captar isso de forma bem, bem, bem correta. Maravilha, eu tenho várias perguntas aqui, mas achei uma bem importante, que é do Tiago, que o Tiago, ele tem 29 anos, e ele fala que está vivendo uma falta de energia, né, Bárbara, se com 29 anos isso poderia ser questão hormonal? Com certeza, porque, ah, eu me lembro da pergunta agora, é que se, quando nós formos tratar a modulação hormonal do estresse, talvez quaisquer outro tipo de modulação, porque a gente tem infinitos, tem mais de 100 hormônios que pode ser modulado dentro do organismo, se isso é para sempre, depende, depende, né, porque tudo é uma, é uma linha dupla, se, por exemplo, eu vou tratar estresse, né, e estresse é um, é uma queixa de outurna em consultório, a pessoa não chega me dizendo que ela está com estresse, mas ela chega contando sintomas que são típicos de estresse, e como é que, nós vamos investigar, vamos tratar, vamos modular, o paciente vai melhorar, mas ele também tem que fazer a parte dele, ele tem que identificar as partes, os pontos da vida dele, que são pontos importantíssimos de estresse, que às vezes é ambiente de trabalho, ambiente familiar, relações tóxicas que a pessoa pode estar vivendo, perdas, problemas financeiros, enfim, alimentação que não está relacionada com aquilo que nós digerimos, ela pode ser um gerador de estresse, porque a gente vai começar a ficar tão cansado, tão cansado, tão cansado, vai caindo tanto a capacidade de absorver micronutriente, que não fabrica mais hormônios da cortisol de forma adequada, e aí a gente pode sim entrar num processo de fadiga, um alimento que muito faz isso é a gliadina, que a gente conhece pelo nome de glúten, e é uma substância, é uma proteína, né, que está na farinha de trigo, na aveia por contaminação, no centeio, na cevada e no malte. Ele costuma dar um cansaço muito grande, porque o glúten gruda ali nas paredes intestinais, a gente não consegue mais absorver, não consegue botar pra dentro vitamina, mineral, nós não fabricamos hormônio, e também o hormônio da suprarenal, e aí tu tens uma deficiência por ter falta de batéria-prima, então pra cada situação de estresse tem que ser avaliado, pra que a gente possa dizer quanto tempo que se trata habitualmente problemas de estresse, pode se tratar de um a dois anos, desde que o fator ou os fatores interferentes, principalmente, que estão desenvolvendo, que foram os pontos cruciais pra alteração do processo de gasto energético no corpo, eles possam ser ou equilibrados, né, que a gente consiga, não consigo tirar completamente, como a Carlinha estava falando, eu agora deixo o período da manhã pra caminhar, pra meditar, então isso é uma ação de equilíbrio do estresse, ou equilibrados os fatores que estão nos desenvolvendo o estresse, ou então, quando é possível, a gente realmente retirá-los. muitas vezes são questões, uma investigação de estresse exige que a gente tenha uma história clínica, né, de no mínimo uma hora, uma hora e meia, pra tu descobrir quais são os fatores principais estressantes. Não tem como ser uma consulta que entra ali e sai, porque tu não vai diagnosticar. E é fundamental pra que a gente possa ajudar o paciente a se libertar desse processo de fadiga da suprarenal que é muito debilitante e nos tira a alegria de viver. Então, desse rapaz, o Tiago, 29 anos, pode sim ser questão hormonal, né, doutora? Com certeza, o Tiago pode ser, porque 29 anos a gente não conhece a história, mas dependendo de que contexto ele está inserido, com certeza, as crianças podem ter estresse. que existe uma manifestação de estresse no trabalho que é a síndrome de burnout, que o indivíduo está, ele é tão, e tão, e tão, e tão cobrado e ele vai, ele vai, ele vai pisando em cima dos próprios limites, ele vai pisando em cima dos próprios limites e ele vai, ele pensa, é um processo, né, ele pensa que não, eu consigo, não tem problema, não, eu vou fazer, eu vou dar conta, só que, esse eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vai lá dentro do organismo, nós estamos roubando energia, e o roubo de energia está caindo o nosso sistema imunológico, por algum lugar a bomba vai explodir, isso com certeza, não tenham dúvida, as doenças oportunistas, elas só aparecem em um ambiente onde a imunidade foi embora, e o corpo, é por isso que eu acho muito importante tratar estresse, porque quando tu trata estresse, tu recupera da maneira como deve ser feita, né, porque eu acho que tem que tratar estresse com ozônio, é uma, é uma das técnicas que eu acho fundamentais, porque ele aumenta muito a oxigenação, e o estresse, ele é um momento onde nós temos pouco oxigênio, né, a gente tem pouca energia, e o sistema imunológico está caído, mas, por exemplo, questões de herpes, herpes são questões de infecção oportunista, candidíase, candidíase vaginal, fungo, queda de cabelo, diminuição de memória, até, até mesmo o câncer, o câncer não se estabelece se nós não tivermos um ambiente, nós não tivermos passado por algo muito estressante, porque tem que ter queda no sistema imunológico para isso. Certinho, eu vou passar aqui para você dois comentários, né, um da Kelly, Silveira, agora que entrou, sou paciente da doutora Débora há 10 anos, e só tenho gratidão a ela, estou cada dia melhor, sou outra pessoa, e adoro também os profissionais lá da clínica. Obrigada, Kelly. A Pathy também passou por aqui e deixou um comentário que se trata com a doutora Débora Patrícia Bisse, nossa querida amiga aí, e tem outra vida hoje, muito mais alegria de viver, né, e conseguiu emagrecer, que era um projeto de vida que ela tinha, e ela conseguiu chegar num peso bem diferenciado, tá uma gata, lindona. A Alexandra Zafari também deixou depoimento aqui, sou paciente da doutora Débora há um ano, e estou dando aqui o meu depoimento, que hoje sou outra pessoa, clinicamente e emocionalmente. Considero a doutora Débora um anjo da guarda. É que, por isso que a doutora Débora está nesse programa, aliás, né, porque ela tem uma visão integrativa, né, ela consegue conversar com a gente sobre espiritualidade, emoções, né, todo um padrão de comportamento também alimentar, e e ela procura trabalhar a partir, digamos assim, do centro da questão, e não somente fazendo o trabalho de mapear e apagar os sintomas, né, porque quando a gente começa a tapar um buraco, depois pode sair outro, tem que mexer mesmo. Às vezes o processo é meio demorado, tem gente falando aqui que está um ano, dois anos, dez anos, às vezes o processo é um pouco mais demorado, mas é mais seguro, a coisa é muito rápida. Outro dia eu vi uma pergunta, nós colocamos aqui um áudio na Rede Aquários, e esse áudio era para ser ouvido muitas vezes sobre dinheiro, da Clarissa Mandela, e ela foi bem clara no webinário, ela dizia, escutem, coloquem quando vocês estão dormindo, vai trabalhar, não inconsciente, escutem muitas, muitas, muitas vezes, coloquem baixinho ou em volume alto ou para dormir, aí as pessoas me perguntam quantas vezes, quanto tempo fazer, um dia, dois vezes, gente, você levou 30, 50 anos criando os hábitos que você tem hoje, que trazem as consequências em qualquer área, né, aí você, se disser que tem que fazer 21 dias, que é o padrão, já vai achar muito, mas eu estou sabendo que quanticamente o padrão ideal para você destruir um hábito hoje, razoável, é 60 dias de prática, e a gente quer, de repente, né, com a saúde, que é uma coisa que está materializada ali, que já transformou, que já danificou um órgão, um sistema, a gente quer uma solução de varinha, de condão, aí fica difícil, né, passei os elogios e fiz o meu comentário, a gente, é um trabalho delicado, é um trabalho que tem que ser bem feito e muito bem analisado, isso não sai, não se faz sozinho isso, gente, porque envolve várias coisas, até mesmo porque se você for fazer o exame sozinho, se for conseguir fazer o exame sozinho, não vai saber dosagens, não tem como, é muito complexo isso aí, a gente só está dizendo para você que existe, é viável e que é um excelente investimento e até que não é caro, gente, não é caro, perto de outras coisas que, né, esteticamente estão por aí e continuam com o problema lá embaixo, vou passar para a doutora mais umas perguntas para a gente daqui a pouquinho encerrar esse programa de hoje, porque vai ter sim, eu tinha uma pergunta aqui muito importante também, respondida a doutora Caroline Caramão, respondida o Thiago, obrigada pelas perguntas que vocês mandaram aí, também a Claire que perguntou sobre modulação hormonal e sintética, um comentário aqui, o Mimo está perguntando aqui também, no meu caso há necessidade de trabalhar no turno da noite, eu trabalho em estúdio, com gravações, é possível ajudar a equilibrar a minha saúde com modulação hormonal, nesse caso de ter que trocar o período normal de dormir, porque a gente sabe que isso afeta a questão hormonal, né, doutora? vou lhe passar aqui e de muita gente, né, que passa, inclusive médicos que tem que dar plantão e tudo. Sim, sim. Com certeza, o trabalhador noturno, e a gente sabe que existe vida de noite, existe hospital, existe montonista, existe as pessoas que trabalham com música, existe tudo à noite, e o trabalhador noturno, ele, de uma maneira ou de outra, ele está vendendo a vida, por isso que ele recebe um adicional noturno, aliás, às vezes não ensinam muito bem por que você está recebendo aquele adicional noturno, esse adicional noturno é para você vender parte da sua vida, porque quem entende saúde sabe que quando você tem, quando você dorme fora do horário, você está vendendo parte da sua vida, então aqui, esse trabalhador noturno é o que mais tem que modular o hormônio, é o que mais tem que modular para que a gente possa compensar a lacuna que ele tem, porque esse tem em todas as situações, a todo, toda pessoa que trabalha já cronicamente há mais de três meses, ele vai começar a alterar esse hormônio porque ele altera o ritmo normal de liberação do corpo humano, esse é uma indicação precisa, é a modulação hormonal, do ponto de vista do estresse, porque para trabalhar de noite, nós só conseguimos ficar acordado fora do horário fisiológico se a gente liberar uma carga de gasto energético além do que é normal. Obviamente, no outro dia, essas pessoas costumam dormir mais do que, mais horas do que aquela pessoa que dorme só à noite, porque o sono da noite é reparador. E a gente precisa compensar esse sono do dia através de modulações hormonais específicas para ser realizadas para esse trabalhador no túnel. Ok. vou te passar aqui agora um comentário da Cátia, da Cátia não, comentário da Maria Madalena de Teresópolis, Rio de Janeiro. Ela fez terapia hormonal durante anos. Comecei muito cedo, logo após o aborto espontâneo. Era tudo maravilhoso, fiz por 10 anos, tive que parar por vários fatores, mas a minha vida caiu, aliás, caiu tudo. É o comentário que ela fez, né? Então volta, Maria Madalena, você já sabe agora que tem aí um plugin aí para conectar de novo, né? O plugin de novo, ok? A Cátia Ortega fala que menopausa, 56 anos, fica tudo muito difícil, como você mesmo disse, doutora. Então devemos fazer reposição hormonal, seria por via oral ou passando gel? Como devemos proceder? acho que ele tem hormônio. Entendeu a pergunta, doutora? Entendi, lógico. Se você é para falar sobre menopausa, a menopausa, a modulação, a menopausa e o climatério precisa ser modulado e não repor hormônio. A gente só repõe hormônio quando o corpo humano ele parou de produzir. A modulação é quando você vai equilibrar. Claro, quando eu entro em menopausa, realmente a gente, a modulação é mais veemente, porque a fabricação fica em outros órgãos, que não é o órgão principal de fabricação, que são os ovários, e é uma quantidade muito pequena, então a gente precisa realmente modular de forma muito, muito mais aguda. e a modulação, ela não é feita via oral, existem hormônios que se faz via oral, mas a maioria dos hormônios que se modula, eles são por via transdérmica, para retirar a passagem pelo fígado. Então, isso faz com que a gente, a dose é bem menor e a forma de ser metabolizado é muito mais adequado. Ok. A Raquel tem o endometriose e tomou anticoncepcional sem parar, isso pode me prejudicar nesses aspectos e poderia mudar, ela quer dizer, acho que se acrescentar os hormônios bioidênticos se melhoraria. Então, o processo dela é endometriose, vou te passar já aqui mais uma pergunta, às vezes é mota, 74 anos, posso fazer modulação? Pode, sim, pode. Modular o hormônio quando a gente trata, por exemplo, osteoporosa está modulando o hormônio. Qualquer alteração dos vários hormônios que tem dentro do organismo e que a gente precisa voltar a equilibrá-lo, nós estamos modulando o hormônio. Modular é equilibrar hormônios. e em relação na pergunta da... Eu me perdi agora com a pergunta anterior, pode me perguntar. Eu vou te repetir aqui que é da endometriose, da Raquel. Então, a endometriose é uma doença inflamatória com predominância estrogênica que tem vários sítios, né, e quando o uso anticoncepcional acaba colocando num processo anovulatório, obviamente, não tem uma proliferação de estradiol. Ela pode ser feita, sim, através de modulação hormonal e não precisar usar a pila anticoncepcional, que aí a gente vai modular com a progesterona, que é o hormônio contra-regulador. Mas não basta isso para tratar endometriose. A endometriose sempre está envolvida com uma questão inflamatória. Então, nós temos que ir lá no intestino, junto com a modulação da progesterona, no caso de endometriose. Bom, meu microfone está liberado, eu estou continuando na tela para mais duas perguntinhas para a gente encerrar. E eu vou baixar aqui, mas se você está na tela aí, você responde, porque eu peguei essa pergunta, se é legal, a quer. Essa aqui que fala, doutora, sobre o mesmo assunto da osteoporose em grau elevado, é possível tratar? E também, da osteoporose, bom, a menopausa, tá, a menopausa interfere na modulação ao quê? Doutora já falou, sim, tem que rever essa questão, especialmente nesse período, né? E depois são perguntas, doutora, assim, variadas, que querem saber de profissionais em Belo Horizonte, profissionais em São Paulo, profissionais no Rio, porque o programa atinge todo esse quadro, comenta um pouquinho como que nós, clientes de outros estados, podemos encontrar um profissional nessa forma de trabalho que você trabalha, né? Nesse sistema, digamos assim, e também tem uma pergunta que eu já sei a resposta, mas vou colocar aqui, se você atende à distância. Vou te colocar de volta aí no telão. pode falar. Não, não tem condições de atender à distância, porque medicina é algo que precisa ser feito face to face, porque é muito além de só coleta de dados. Nós precisamos observar como é que a pessoa caminha, como é que ela entra, como é que ela senta, a gente tem que entrar em contato realmente com a alma da pessoa, porque isso nos dá pistas muito importantes em relação ao que tipo de tratamento vai ser necessário para ajudar aquela pessoa. Falando da osteoporose, a osteoporose é uma diminuição da densidade da massa óssea e a gente, ela é possível de tratar, só que a gente tem que lembrar que a osteoporose está muito envolvida com metal pesado. O principal é o alumínio e o flúor, então é necessário porque o alumínio ocupa receptor de cálcio e às vezes a gente faz uma densitometria óssea e ali tem muito alumínio que está sendo pesado, então a gente faz a densitometria, detoxifica e faz de novo, normalmente a densidade vai diminuir. A osteoporose, a osteopenia é completamente tratável, está totalmente envolvida com modulação de hormônio, modulação do hormônio D, hormônio do estradiol, da detoxicação de metais pesados, da melhora da matriz ali do osso, que é o colágeno, da melhora das informações para que tudo que necessita chegar no osso chegue, que é o padrão nutricional, da informação para formar osso, isso a gente usa medicamento quântico e vai fazer com que o corpo saiba remineralizar, ou seja, é um, é muito, 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 muito resultado se trata a osteoporose, só que ela é multifatorial, ela não é uma deficiência de cálcio, viu? Ela é uma deficiência de várias cadeias hormonais que estão envolvidas, se fosse tão simples assim, normalmente o problema não é no cálcio, o problema é em todo sistema de mineralização, na osteo, na, desculpa, na menopausa, nós, diminuir, nós mulheres, né, a gente diminui a fabricação do estradiol, é um hormônio fabricado no ovário. O estradiol, quando cai, ele cai a quantidade de uma enzima, que é a osteoprotegerina, e ela impede, quando tem estradiol, produz osteoprotegerina, essa osteoprotegerina impede a ligação do ranque com o ranque ligante, são duas substâncias que, se forem ligadas, a gente começa a ativar um tipo de célula que chama osteoclastos, os osteoclastos, eles fazem uma absorção dos nossos ossos, então a gente vai perdendo massa óssea. Por isso, a ligação que existe entre o climatério e a menopausa com o desenvolvimento da osteoporose. E o que não pode deixar de ser esclarecido aqui, que quanto mais cedo a gente diagnosticar e tratar a osteopenia e ou a osteoporose melhora para a mulher, porque tem uma janela terapêutica que ajuda muito na recuperação. E acho que era essa pergunta aí sobre a osteoporose. Gente, essas informações valem ouro, né, porque o que tem de, perdão, profissionais mandando tomar cálcio para o problema de osteoporose, então isso, fique atento, essas informações, esse programa serve, essa é a nossa proposta, trazer informação para que você, de posse dessas informações, sabendo que você pode tratar mesmo que não, se você não esteja aqui na região de Porto Alegre, que a doutora é atenta exclusivamente aqui, né, aqui na grande Porto Alegre, você possa, com essas informações, confrontar e procurar um médico que te dê esse retorno. doutora, que tipo de médicos a gente procura nessas condições em outra cidade, porque até de Brasília o pessoal está pedindo aqui. Então, tem na academia da fisiologia humana, academia da fisiologia humana, todos os médicos que fazem informação lá, eles estão capacitados para trabalhar com modulação hormonal bioidêntica, e é do doutor Ítalo Rachid, é uma escola, na verdade, é uma universidade que forma médicos, não necessariamente que tenham formação em endocrinologia, não precisa isso, é óbvio se tiver, quem tem, tem mais facilidade, porque tem toda uma bagagem, né, levando junto consigo, mas é da academia de fisiologia humana, tem na internet, e pode entrar em contato com eles, e eles têm uma lista de médicos em todo o Brasil, também chamado Longevidade Saudável, mas agora mudou de nome, é de fisiologia humana, estudos da fisiologia humana, e do doutor Ítalo Rachid, só entrar na internet, entra em contato com eles e pede, eu moro em tal lugar, quais médicos aqui na minha cidade, porque tem médico do Brasil todo, trabalha com modulação hormonal bioidêntica, e aí eles vão dizer o nome dos médicos. Ok, ok, eu só quero recomendar a vocês que estão aí na internet, se tiverem um pouquinho mais de tempo, coloquem aí no YouTube, doutor Ítalo Rachid, entrevistado por Marília Gabriela, ah, é um videozinho, foi onde eu conheci o sistema, onde eu me encantei, e sempre indico para todo mundo que eu vejo cair a energia, porque, gente, a real é que nós temos hoje condição de viver muito mais anos, mas o que adianta viver arrastando corrente? Fala sério, né? Viver e ver a vida passar, porque tu não tem dinamismo para dar um passeio, para nadar, para ir para uma festa, você está sempre entregue, sempre a fisionomia caindo cada vez mais, e a gente se sentindo cada vez mais preso em casa, cheio de medos, porque não se sente bem na rua, sente a fobia, sente a angústia, dificuldades, então, isso aí não é viver mais, né? A gente quer viver mais e melhor, então, coloca aí no YouTube Marília Gabriela entrevista Dr. Ítalo Rashidi, e você vai ver que esse pessoal de artistas de TV e todo esse pessoal que vive a mil decorando texto, fazendo teatro, viajando, não tiro da cartona o negócio não, gente, tá? É tratadinho, é bem cuidadinho, e você também pode se cuidar, investir em você, é uma maravilha, gente, é outra vida, gente, não, é outra vida. Doutora, gratidão por hoje, seguem aqui muitos elogios, gente, mandando beijo para você, ó, suas amigas, agora desci aqui, mas tinha mais amigas aqui pedindo, mandando beijo para você, suas pacientes, tá? Eu agora que, vem bastante gente aqui, agora já não sei, agora já me passei aqui, mas, é, vamos dar um like, obrigada, Nil, dá um like aí no vídeo, porque você ajuda com que esse vídeo se expanda no YouTube, e se você é novo aqui, se inscreve no canal, a partir do momento que esse canal engorda esse tipo de informação, né, engorda também, porque isso tem validade para o YouTube, é tudo gratuito, mas se não tem curtida, se não tem comentário, e se não tem inscrição, a informação não vai adiante, então a gente quer que as pessoas saibam o que tem como viver melhor, tá bom? Em qualquer parte do Brasil. Eu deixei o nome da academia aí nos comentários, quando a doutora falou, doutora Ita Lula X, é só colocar na internet vocês vão encontrar a academia, e aí se informar no site, encontrar um médico na sua cidade, ou um profissional apto. Querida, boa noite, dá o teu boa noite aí. Então, boa noite, foi um prazer a gente falar sobre modulação hormonal, que é, nada mais é do que trazer os nossos hormônios, que somos a grande orquestra do corpo humano, para o equilíbrio. Isso é possível. Tanto é possível que se faz isso no dia a dia. Trazendo os nossos hormônios para o equilíbrio, nós conseguimos trazer a nossa saúde para o equilíbrio. Todas as doenças, quaisquer doenças, estão envolvidas com desequilíbrio hormonal. Desde depressão, qualquer doença, está envolvido hormônio fora do equilíbrio. Um grande abraço e espero ter ajudado vocês de alguma maneira com essas informações. Até a próxima. Obrigada, foi uma linda noite. Já se dão a presença de todos, o pessoal está dizendo amei, amei, estou compartilhando o vídeo com todo mundo. Esperança, gente, esperança. Só que é um trabalho que tem que ser feito com qualidade, então procure bem, tá? Porque aquele medo que a gente tinha, aquela coisa de hormônio, era isso, era aquilo, realmente durante um tempo fez sentido, né? Hoje não mais, tá? Está liberado, procure dentro dessas condições, de um bom tratamento e vida boa, vamos para a rua correr, vamos para a rua namorar, vamos fazer tudo que a gente quer fazer porque a gente tem ainda, eu não sei, a minha vida está nas mãos de Deus, eu sempre digo para ele, a hora que ele quiser, estamos juntos, não tem problema. Mas se eu puder viver mais 50 anos com o pique que eu estou hoje, eu quero, todinho vocês. E desejo a vocês um hiper final de semana, né? Muito amor, muita flor, muito passeio, tudo de bom para vocês e a gente se vê na segunda-feira, né? Com o último programa da nossa querida Sibila Rudana, Magias para o Amor. Está dando o que falar o programa da Sibila, hein? Então, até segunda-feira, descansem e divirtam-se, que a vida é feita para viver. Um beijo, gratidão a todos.